Matuê, Matuê em Campina Grande, tinha que fim, não podia perder por nada É meus amigos, e foi com essa energia que tivemos esse público em pleno dia de chuva Mas olha, isso não abalou o público não Teve casa cheia para o show de João Gomes e Matuê Que veio aqui para o maior show do mundo pela primeira vez Quando se pergunta qual a atração mais aguardada A resposta é sempre a mesma Matuê Uma energia maravilhosa, o show dele não tinha como estar por outra pessoa A gente está só esperando o Matuê chegar e quem está em casa vem logo Não importa se está na chuva, se não está, ninguém é de açúcar, vem para o PP se ir embora Seria o maior São João do Mundo o Rock in Rio do Nordeste? A gente está bem feliz de poder cantar esse ano aqui Porque eu diria que é uma missão muito grande para nós sempre representar o Nordeste E a gente está podendo fazer parte de um evento como esse O nosso Rock in Rio praticamente é muito massa É uma honra enorme E pela reação da rapaziada eu digo que Acho que a gente foi bem recebido Matuê, você acha que foi bem recebido? Senta essa energia Se o São João é eclético, as inspirações dos artistas também são Então, porra, difícil falar das minhas referências musicais Porque são muitas, mano Eu escuto diversas coisas, assim Além da música também eu sou um cara que gosto de filmes e moda e outras artes Design também, cinema, enfim Então eu sou um cara que sou influenciado não só pela música Mas por vários outros tipos de arte E quando pergunta se vai voltar? A resposta está na ponta da língua Com certeza, chamem a gente ano que vem que a gente está aí para fazer a vibe E para acomodar o piseiro, só tem uma pessoa na boca do povo Eu vim ver João Gomes, que é o bom Bom de verdade E nos medeiros, só que não deu tempo, né? Aí agora me espera João Gomes entrar Vai retar a carga Não é só o Marcos que está animado não A galera não desanimou nenhum segundo Tem gente de outras cidades vindo para prestigiar esse show Nós somos de Alagoa Nova e eu vim, a gente veio ver João Gomes por causa dela, que é fã Princesa, você é fã de João Gomes, é? Sim Aí resolveu viver ele aqui no palco do Maior Sojão do Mundo Está ansiosa para qual música? Toda E a mamãe, como é que está? Está feliz em trazer a filha? Mesmo embaixo de chuva, fazendo o gosto da criançada E o sonho da pequena foi realizado com o João Gomes do palco O cantor fala da emoção de estar no palco do Maior Sojão do Mundo pela primeira vez Ah, é uma bênção, né velho? É um sonho Um sonho que foi realizado assim, de uma forma tão inesperada, mas que de uma forma marcante No meu primeiro ano de São João, eu não tive a oportunidade de cantar aqui em Campina Mas no segundo eu cantei e foi uma sensação inexplicável Então a gente vive o São João assim, agradecendo por cada oportunidade e entregando o melhor que a gente tem E ainda relembra os velhos tempos falando sobre a paternidade Foi aqui que eu anunciei publicamente que ia ser pai e tal E hoje eu vivo o sentimento da saudade, né velho? Hoje eu ligo assim no decorrer do dia E pra mim é sempre um aperto no coração Mas só que, velho, a gente hoje tem músicas que podem cantar com inspiração Pode fechar os olhos e entender às vezes a solidão que tem uma mãe O amor que um pai tem pelo filho Então hoje é completamente diferente do João que veio aqui e anunciou aquela alegria Hoje ele sabe o sentimento de uma forma diferente E foi nesse clima de emoção e muita chuva que mais uma noite de shows chegou ao fim Música Música Música